Todo mundo tá mandando você construir steel frame, fala que é a nova tendência do mercado, que é a melhor coisa do mundo. Mas por que você deve construir steel frame? Essa foi a pergunta que me mandaram agora há pouco. O José dos Santos Filhos, construtor do Rio de Janeiro, ele mandou uma pergunta. E se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues e esse é o bloco do Helena Responde, aqui na Dama do Gesso. Então vamos lá! O José foi e mandou. Quais são as vantagens da construção a seco em relação à ovenaria convencional? Para que eu possa convencer o meu cliente a mudar o projeto dele e fazer a construção dele, como é feito na América, na Europa, há anos. José, primeiro ponto. Vou te falar, meu amigo, se você fosse aluno meu do BUM, você ia saber. Porque lá no BUM do Steel Frame eu dou mais de 20 dicas para você convencer o seu cliente a construir steel frame. Mas você ainda não é, tudo bem, te perdoa. E vem cá, então você também que não é aluno do BUM, vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo. Primeiro ponto, você tem que entender, tá certo? Cada cliente é um cliente. Cada projeto é um projeto. Tem cliente que vai ver muita vantagem de trabalhar com um sistema sustentável, que gasta pouca água, que gera pouco resíduo, né? Que é eco-friendly, entendeu? Agora, tem cliente que tá cagando bolotas pra isso aí. E aí, eu vou te falar, o steel frame é tudo isso, viu? Ele gera pouco resíduo, ele pode ser tudo reciclado, ele gasta pouca água, mas depende do seu cliente. Tem cliente que vai achar isso o máximo e você vai vender só de falar isso pra ele. Agora, tem cliente que não vai falar, poxa, legal, mas isso não é suficiente pra me convencer a construir steel frame. Então, primeiro ponto, você tem que entender o que é importante pro seu cliente. É sustentabilidade, é economia financeira, é durabilidade, é garantia, é velocidade. Eu, por muitos e muitos anos, vendi o quê? Velocidade. O meu grande diferencial que eu falava pro cliente é, vou te entregar a obra mais rápido, três vezes mais rápido que qualquer outra pessoa. E eu vendia por causa disso. Mas esse era o meu leno. E eu conquistava clientes a partir dele. Então, é muito importante você entender qual que é o principal problema, qual é a principal dor do seu cliente. Sabe assistir pra lá, blá, blá de marketing dizendo? Pois é, tipo isso. Você tem que entender um pouquinho. E aí, o steel frame tem todas as suas vantagens. A sustentabilidade, a velocidade me fez vender por muitos e muitos anos e até hoje. Né? Recentemente, eu vendi um contrato milionário. Porque eu falei pro cliente que eu consegui entregar a obra dele em um mês. E ele tava muito furto. Por quê? Porque ele criou a obra dele em um mês. Então, você tem que saber qual é o ponto. Outro ponto que você pode falar e que é muito bom com relação ao steel frame é durabilidade e garantia. A gente tá trabalhando com materiais que são 100% industrializados. Todos eles saem de uma fábrica. Tem um controle de matéria-prima, tem um controle de acabamento, controle dimensional. Todas as fábricas dão garantia. Cara, tem cliente que você vai falar, olha, é tudo industrializado. É tudo, cara, de ponta. Eu posso te dar uma super garantia. As indústrias te dão garantia. Você pode ter certeza que a sua obra vai durar anos e anos e anos sem nenhum problema. Vai sair de pai pra filho, pra neto, pra avô. E a gente tem um cachorro. Por quê? Toda obra tem cachorro. Eu quero entender qual obra. Que obra você conhece que não tem cachorro? Toda obra tem cachorro. Eu adoro isso. Então, o que eu queria dizer, você vai falar, olha, o steel frame, todos os materiais não geram problema pro seu cachorro. Eu já tive obra que o meu cachorro teve alergia ao cimento. Olha só a porcaria, viu? A gente foi usar cimento, o cachorro teve alergia ao cimento. Então, você tem que buscar fatores que convençam o seu cliente. Você pode falar de velocidade, você pode falar de hidrabilidade, você pode falar de sustentabilidade. Tem um ponto que eu também adoro no steel frame. Vou te dizer, fez muita diferença também para diversos clientes e me ajudou a fechar contratos. Foi o desempenho termoacústico. Pois é, não sei se você sabe, mas uma parede simples, né? De steel frame, que eu tenho uma placa cementícia de um lado, uma placa do gesso do outro, eu tenho até uma lã que a gente coloca sempre nas paredes. Ela é termicamente cinco vezes mais eficiente do que uma parede de algaria. E tem obra, tem cliente que passa o dia inteiro com o ar-condicionado ligado. Então, você falar para ele, garantir para ele que a conta de energia dele vai cair muito. E aí tem os dados lá de condutividade térmica, resistência, galera de ar-condicionado, você vai calcular melhor do que eu. Eles vão comprovar isso para você. Então, eu já convenci muito cliente também falando sobre o desempenho térmico. Por exemplo, aqui no telhado, a gente botou um foil de alumínio. O foil de alumínio é excelente para o desempenho térmico. E a gente tem diversos sistemas que aumentam muito o desempenho térmico do nosso sistema, né? Outras pessoas vão se importar muito com o desempenho acústico. O acústico, gente, a gente consegue fazer uma parede extremamente simples, passa barulho mesmo, passa barulho. É porque ela foi vindo para ser simples e barato. Mas a gente tem sistemas extremamente complexos e simples de serem executados, como são paredes de cinema. Pois é, não sei se você sabe, mas hoje quase 100% dos cinemas do Brasil, as paredes são feitas de drywall, steel frame. É um negócio assim, ó, fora sério. Ninguém mais faz o cinema de alvenaria, não. E quando você está no cinema, o som sai de uma sala e passa para outra? Não, 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 não. Nada disso. Então, Leilene, você vai convencer por causa da acústica. Então, José, né? José, nosso construtor do Rio de Janeiro. Para você convencer o seu cliente a utilizar o mesmo sistema que é utilizado hoje em dia na Europa e nos Estados Unidos, na América, né? Você botou América, foi na América. Você vai entender primeiro qual é o principal, qual é a principal dor, qual é a principal questão, né, dele com relação à construção, a preocupação maior que ele tem. E aí você vai mostrar. Porque eu vou te dizer, steel frame ganha em tudo. A sustentabilidade, a durabilidade, a garantia, a desempenho térmico, a minha custa, até valor, viu? Até valor, se você fizer um bom estudo, você consegue viabilizar. Na tua, que tem várias pessoas hoje em dia começando a viabilizar a casa popular. Pois é, mas aí tem que ser uma pegadinha, né? Um pouco mais espartinha. Você tem que dominar um pouco mais os materiais. Mas tudo isso você pode conversar com o seu cliente e você pode ter certeza que você vai convencer ele e você vai ter muitas e muitas obras de steel frame. Basta estudar muito sobre o assunto. Estudar como? Assistindo todos os vídeos da Tema do Gesso. Diversos vídeos aqui no canal, para você toda hora estar crescendo e evoluindo sempre. E falando nisso, se você não está inscrito, inscreva-se agora e bota aquele like bacana. Sabe aquela curtidinha que a gente tem? Ativa também o sininho, aquele lembretinho. Para quê? Toda vez que sai vídeo novo, você recebe um alertinha e vai estar estudando e aprendendo mais uma vez como vai estar convencendo seus clientes a construir o melhor sistema construtivo do mundo. Esse é o Helena Responde e te espero nos próximos vídeos. A gente se veja já por aí. Beijo!